Bem deputado, com a palavra o deputado Marlos Sampaio, PMDB Piauí. Senhor presidente, vim mais uma vez a esta casa, a esta tribuna, para relatar mais um golpe em rede nacional que foi apresentado neste último domingo, mais precisamente na Rede Globo, no programa Fantástico, mas que já foi apresentado nos mais diversos meios de comunicação. Mais uma vez um golpe realizado contra aposentados através do empréstimo consignado. Aí depois você vai se queixar das revoltas, das manifestações, porque o que se vê no Brasil são golpes, mais golpes, gente sendo enganada, torta e direito. Nós, quando estivemos, este deputado, delegado de polícia, frente à delegacia do idoso de Terezina, descobriu que agentes mal intencionados iludiu idosos para a realização de empréstimos consignados, através de advogados também, que requeriam o nome de aposentados, lesados pelo golpe e indenizações que tinham direito, mas esses advogados ficavam com todo o dinheiro. Mais uma vez, esse golpe que foi apresentado na Rede Globo e televisão não é nenhuma novidade, pelo contrário, é mais marcado no Piauí do que em qualquer estado, onde foram apresentadas provas cabíveis, inquéritos realizados, encaminhados à justiça para que bandidos fossem denunciados. Este próprio delegado, como deputado, depois de aqui nessa casa, denunciou advogados que foram presos no meu estado sob investigações conduzidas na época que eu era delegado de polícia. Então, senhor presidente, esses advogados mal intencionados fazem essa dívida que faz acumular os 30% do comprometimento da renda permitida em lei pelos empréstimos. Investigações apontam que é possível até mesmo que os juízes estejam envolvidos neste novo golpe. Nós, como deputados, estamos cumprindo esse papel importantíssimo, mostrando para o país o que está acontecendo com os aposentados e a impunidade contra esses criminosos. Nós temos essa bandeira de luta desde que foi eleito para a sua casa. precisamos punir de forma mais severa quem pratica golpes contra idosos. Tramita, deixa a casa, um projeto meu, um projeto simples, o EI nº 8.107, de 2011, que atere o Estatuto do Idoso e tipifica o crime de empréstimo consignado, elevando a pena até 10 anos de prisão para que alicia a idosos a contrair empréstimo. Faça esse apelo. Estamos chegando em outubro, que é o Dia Nacional do Idoso, para que essa casa possa votar esse projeto que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e que seja apreciado o mais rápido possível em plenário. Não podemos mais ficar acompanhando idosos e aposentados serem enganados sem nenhum tipo de punição a esses criminosos que variam desde os advogados, às empresas de empréstimo consignado, aos próprios familiares. Temos que pôr o fim a esse tipo de penal empréstimo consignado na voz do Brasil.